E aí galera, beleza? Estou aqui com o Moto G8 normal pra fazer o teste no Free Fire. Pessoal, pensem em um celular lindo, potente. É esse G8, pessoal. Vale mais a pena pegar o G8 normal do que o G8 Power. Por causa da resolução dele que é 720p menor. Consome menos processador. E esse daqui, pessoal, é o meu S8. Em breve vai ter comparativo dos dois aí e muito mais, beleza? Pessoal, é tipo comparar o A30 com o A30S. O A30S é melhor por causa da resolução. Assim é o G8 e o G8 Power. E olha aí, pessoal, o comparativo dos dois. Aparência é muito lindo esse G8 branco. E pessoal, vou botar aquela DPI zona aqui pra dar altos capas. Vou colocar 960 DPI. E é isso aí então, pessoal. Bora lá abrir o Free Fire aqui. Pronto, galera. Já estamos aqui no lobby. Mostrando mais uma vez que é o G8. Vamos lá nas configurações. Pessoal, ele vem no Ultra. Vou botar só FPS alto. Sensibilidade tá na tela. E é isso aí, pessoal. Vou chamar meu amigo aqui pra não jogar aquele Duzão ranqueada, beleza? Bom vídeo pra vocês. Vídeo tá insano, galera. Só capa, hein? Assista todo. Fui. Não se esqueça de deixar aquele likezão no vídeo. Você que é novo aqui, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele likezão. Bom vídeo pra vocês. Olha, eu dei tanto capa lá e tu bagaçou. Até que nós tá em primeiro no ranking. Eu tô em primeiro. O homem já tinha matado um. Já tinha matado o outro. Esse aqui tinha escapado. Esse aqui tinha morrido. Esse aqui tinha escapado. Esse aqui tinha morrido. Esse aqui é bem. Olha, gente. Nossa senhora. Tá lá limpando meu peitoral. Aí era. Cisca aqui no meu ombro. Se afastei, se afastei. Deixa eu embatei. Vambora. Você vai limpar o peitoral e ali na clock. Era de cada? É. Tô vendo. Top mestre do negócio de verde. Sim, olha. Tá vendo? O diamante 2. Mestre. Mestre 2. Estrela 1. Ah, não é lindo. O nave vem com uma área. Mestre com duas estrelas. Tá vendo aí? É. Não é, não é maravilhoso. É fácil, né? É pegar a mestre assim. Sim, é só camperar, véi. É o pequeno guardiã. O que é que eu peguei em uma hora? Ave maré. Sim. Tá certo, né? Tem uns pescadores, né? Sai com esse encanilho. Sai fora. Ave maré. Vamos agachar agora. Você lembra daquele dia que eu tenho um táxi aqui? Eu tô cansado de xing aqui. Tô sem arma, véi. Ok? Lascado. Não, não cai ninguém aqui. Eu tô dando soco. Deitei, finalizei. Já? Já. Puxa. Puxa. Puxa o olho. Vem cá. Fala. Pronto. Eu ia deixar um giro pra trás. Ainda bem que não deixei. Legal. Fala. Calma. Vem cá. WM que tem que mirar. Mas vim cá 98, hein? Caralho, mano. É que ele fez. Ficou filé ruim, né, véi? Assim, hein? Tinha que comer uma coisa quase só que... Só mudou o botão de pular. Só. E o gelo que foi pra frente. Tem cara aqui, tem cara aqui. Ah, sai na hora. Sem botar a cara dele lá, ele toma, viu? Ele tá em cima da... Não, aqui é o S&W. W, quer dizer. Ó. Vamos. Bora fazer a frente, hein? O virar. Ele não estende ele, tá? Ele tá no giro. Tu virá pra ele, ó. Não. Procação, procação. Ah, não. Não vai ter esses caras. Na toa, né? Não. 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 Não, não. Tchau, cara. Da onde? Tá aqui, ó. Morri, já era, já era. Acho que nem. Esse que tá aqui é o amigo dele, né? Não, não, aí é doido. Não, tá forte ali. Corta. Corta. Calma, calma. Não, não, velho, mano. Nossa! Fica, ó. Eu tô até vendo isso aí. Capaz, esse cara aí tá no meu velho. Olha aí lá, corre, André. Ah, não, André. Se tu deixar esse cara fugir, André, o pai não vai ser. Não dá. Cravou ainda, ó. Ah, não, André. Nem me vingou. É ruim só. Calma, calma. É ruim só, tu nem me vingou. Tu temia, tu temia, tu temia. Deixa eu jogar. Tu vai gravar aqui? Não, não. Já não. Oi, Lão, Roberto, Lão. Cadê? Traz o pé de coqueiro. Ah, então vai, Lão, Beto. Tá, eu te vou tocar, meu amigo. Vem, quer um outro. Ah, André, tu não garante pra esse capa, não? Esse, é? É, não faz, senhor. Isso, não. Só respeita, meu amigo. E esse capa, é? Não. Não. Cadê o daqui? Eu quero gastar outro loot, velho. Tá ali, ó. Vai pra ali. Então esse cara queria me matar, é? O que ele tava pensando, hein? O que ele tava pensando na vida dele? Tipo, eu senti a tiringa. Calma, eu tenho 130 balas de coito, então eu consigo mais bala R, pente 3, coito 4. Ainda bem que eu não dei dano no... O carinha tava gordo, velho. Também não tinha o dois, o amigo dele e eu. Calma, meu marinho. E eu tava aqui... Ah, não, velho. Agora eu quero fazer a festa, nada. Eu tô com muito kit, velho. Calma aí. A 11, nossa senhora. Tu vai pro gás, né, ou o que? É isso. Vamos embora. A tática do fúria. Fla, 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 fla. Olha lá, cara lá. Não sei se ele tá solo, velho. Deu valor? Ah, não. Tá feio? Não. O que é que é? Olha lá, o dor lá, ó. O que é que você tá fazendo? Acho que ele tava tomando bala. Ah, não. Eu não tô vendo, ó. Eu mexi o tapa nesse cara. Eu não tô vendo. Atrás do gelo. Aí, ó. Ah, a primeira branca, certo? Correu, hein? Comeu lá, quanto dia do ar? Eu falei boa, né? Se você saia daí, corria até mim. Acabou. Cara, não dá semana que o marco. Tá mais boa, né? Boa. O cara do beijo. Nossa, que carinha, né? Tá de brincadeira comigo, né? Esse aqui que tá gordo, 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 né? Por um é três, gelo não. Então o outro que tá gordo, ele morreu sem... Sem relação aqui, ó. É, não fez tu manda lá, eu só não morri. Qual? Esse aqui de cima? Esse aí. Esse aqui tá gordo. Tem nada, e o outro é onde? Só esse, é dois só. Não, aqui era dois. Era dois amiguinhos aqui. Então, porque é o quê? É só dois? Tá jogando um. Não, eu matei um. Morri. Morri, morri, morri. Morri, 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 morri.